Portugueses, boa noite. Não preciso de vos dizer que vivemos momentos da maior gravidade. Todos os portugueses estão a sentir nas suas vidas os efeitos de um terrível estrangulamento financeiro da nossa economia. O Estado depende em absoluto da assistência externa para cumprir as suas funções básicas, desde o pagamento de salários a enfermeiros, professores ou polícias, até à realização das mais variadas prestações sociais. Também o setor privado, cada vez mais com a escassez do crédito, do crédito do que precisa para financiar a aquisição de matérias-primas e de equipamento, para financiar o pagamento de salários e para preservar o emprego. Vivemos, portanto, um momento de emergência nacional. Quando, no ano passado, ajudei a viabilizar o orçamento para o ano de 2011, fiz questão que nele tivessem contidas reduções significativas da despesa pública. Foi esse o compromisso que estabeleci com o Governo de então, porque sem essas reduções seria impossível resolvermos os nossos problemas. Quando tomei posse, sensivelmente a meio deste ano, esperava que metade desse orçamento tivesse sido devidamente executado. Porém, tal como foi recentemente mostrado pelo Instituto Nacional de Estatística, nesses primeiros meses que antecederam a minha posse, 70% do déficit permitido para a totalidade do ano fora já esgotado. É preciso que os portugueses compreendam todos os contornos dados da atual situação. No passado, habituámos-nos a tolerar as derrapagens orçamentais. Tornou-se num hábito político que é urgente reparar. Mas este ano, todos tinham a obrigação de já ter aprendido a lição. As derrapagens orçamentais num país que enfrenta a perda de credibilidade externa e que vê secar as suas fontes de financiamento têm consequências muito mais gravosas do que é habitual. Temos de acrescentar a tudo isto uma contra-ação económica prevista para 2012 maior do que foi antecipado e uma deterioração severa das circunstâncias externas à economia portuguesa. E é preciso sublinhar que se agravou o peso dos prejuízos e do endividamento do setor público empresarial, o que vai obrigar a uma profundíssima reestruturação do setor. Como sabem, elegemos um número de medidas temporárias que nos permitem compensar a situação negativa que encontramos. Mas no próximo ano, essa compensação já não poderá ser temporária. O ajustamento terá de ser muito mais profundo. Isso implica um esforço adicional aos objetivos já exigentes a que estávamos comprometidos para 2012. E significa que neste orçamento, que será apresentado aos portugueses nos próximos dias, teremos de fazer um esforço redobrado de consolidação. Para atingir o mesmo resultado de contas públicas a que nos obrigámos externamente, temos agora de fazer mais, muito mais, do que estava inicialmente previsto. Perante as atuais difíceis, é compreensível que cresça a tentação de abandonarmos o caminho que foi traçado até agora. Mas por essa razão, é imprescindível que estejamos bem conscientes dos terríveis perigos que tal opção necessariamente materializaria. Se nos víssemos privados da assistência externa e sem a possibilidade de nos financiarmos no exterior, teríamos de enfrentar o imediato encerramento de monoplasma, o não pagamento de salários, incumprimentos em cadeia pela economia, que conduziriam a falências em massa, o prolongamento indefinido da nossa falta de competitividade, a incapacidade instantânea de importar bens que neste momento são absolutamente necessários para o nosso modo de vida. Com a concretização de um cenário deste tipo, as pressões para abandonarmos a zona euro seriam imensas. Nada disto é aceitável e não é que tal acontece. Daí que seja e tenha de ser inabalável o compromisso do Governo com o processo de consolidação orçamental associado à agenda de competitividade e transformação estrutural da nossa economia. Temos objetivos para cumprir e iremos cumpri-los. Não tenho dúvidas de que dou voz ao país quando recuso o cenário negro que resultaria das nossas eventuais hesitações. Por tudo isto, o orçamento para 2012 é absolutamente decisivo e coincide com o momento em que muito duramente enfrentamos a realidade. Em tempos de emergência, o tempo é ainda mais precioso, o rigor ainda mais indispensável, a coesão interna ainda mais necessária. Mas não há emergência que dispense o dever de procurar as soluções mais equilibradas, que não coloquem em causa os compromissos do Estado, nem sacrifiquem os nossos objetivos e o que é o processo. As medidas que constam do orçamento que vamos apresentar são as respostas mais prudentes e eficazes às ameaças reais de uma espiral económica descendente e da paralisia de algumas funções centrais do Estado. Permitam-me que vos explique agora, com mais algum detalhe, a nossa rejeição de ambos os riscos. Para contrariar o risco da deterioração económica, incluindo uma contração profunda e prolongada do nosso produto e do nosso decídio empresarial, o Governo decidiu permitir a expansão do horário de trabalho no setor privado, em meia hora por dia, durante os próximos dois anos, e ajustar o calendário dos feriados. Estas medidas respondem diretamente à necessidade de recuperar a competitividade da nossa economia e evitam o desemprego exponencial que a degradação da situação das nossas empresas produziria. Este é o modo mais eficaz de operar um efeito de competitividade. Substitui a descida da taxa social única, que requer condições orçamentais particulares que, neste momento, insisto, neste momento, o país não reúne. Estou confiante que esta decisão terá um efeito sensível no abrandamento da recessão económica prevista para o próximo ano e contribuirá significativamente para relançar o crescimento da nossa economia em 2013. Quero dizer aos portugueses que conto, sobretudo, com a sua capacidade e ambição. Este Governo não se limita a pedir sacrifícios e a impor limites. Queremos resolver os nossos problemas com mais trabalho, mais ideias, mais espírito de entreajuda e cooperação entre todos. Este é o meio mais adequado para, no meio de tantas restrições, ampliarmos a nossa capacidade económica de criação de riqueza. Já no setor público, as consequências de um incumprimento ou de uma vacilação na realização dos objetivos para o déficit que pusessem causa à assistência externa seriam fáceis de prever. Se nos víssemos privados dessa assistência e sem a possibilidade de nos financiarmos no exterior, o Estado seria forçado em desespero a proceder a medidas intoleráveis e como os despedimentos indiscriminados de funcionários públicos ou medidas comparáveis, o que de resto já sucedeu noutros países da Zona Euro. Ora, o Estado tem compromissos a que não deve renunciar, nem mesmo numa situação de emergência. Não nos devemos permitir decisões de último recurso. Temos salvo de aguardar o emprego. É a pensar na conjugação das necessidades financeiras com a prioridade do emprego, que o Orçamento para 2012 prevê a eliminação dos subsídios de férias e de Natal para todos os vencimentos dos funcionários da Administração Pública e das Empresas Públicas, acima de 1.000 euros por mês. Os resultados entre o salário mínimo e os 1.000 euros serão sujeitos a uma taxa de redução progressiva que corresponderá em média a um só destes subsídios. Como explicaremos em breve aos partidos políticos, aos sindicatos e aos parceiros sociais, esta medida é temporária e vigorará apenas durante a vigência do Programa de Assistência Económica e Financeira. Mas estes não são os únicos compromissos inquebráveis do Estado. É preciso evitar também o colapso da estrutura básica do Estado Social. Para esse efeito, estavam já previstas algumas medidas no Memorando de Entendimento assinado com a União Europeia e o Fundo Monetário Internacional. Contudo, foi necessário reforçá-las. Foi necessário porque os desvios na execução orçamental de 2011, relativamente ao que estava previsto no Programa de Assistência, são superiores a 3.000 milhões de euros e implicam uma despesa permanente de uma visita para 2012 superior a 1.000 milhões de euros. No orçamento para 2012, haverá cortes muito substanciais nos setores da saúde e da educação. Neste aspecto, fomos até onde pudemos ir. No combate aos desperdícios, nos ganhos de eficiência. Não podemos ir mais longe nestes cortes sem pôr em causa a qualidade dos serviços públicos, sem pôr em causa o acesso dos cidadãos a estes serviços. E isso não faremos. Uma vez mais, de acordo com o Memorando de Entendimento, serão eliminadas as deduções fiscais em sede de RGS para os dois escalões mais elevados de rendimento e os restantes verão reduzidos os limites existentes. Serão, no entanto, salvaguardadas majorações por cada filho do agregado familiar. E, ao contrário do que estava previsto no programa de assistência, acautelaremos a fiscalidade das instituições públicas social e isentaremos de tributação em sede de RGS a maioria das prestações sociais, como, por exemplo, o subsídio de desemprego de doença ou de maternidade. No caso do IVA, teremos de obter mais receitas do que o que estava desenhado no Memorando de Entendimento. Para esse efeito, o Orçamento para 2012 reduz consideravelmente o âmbito de bens da taxa intermédia do IVA, embora assegure a sua manutenção para um conjunto limitado de bens, cruciais para os setores da produção nacional, como a viticultura, a agricultura e as pescas. Como garantia aos portugueses, não haverá alterações na taxa normal do IVA e mantemos os bens essenciais na taxa reduzida com a preocupação de proteger os mais vulneráveis. Como sabem, a redução das pensões de reforma era uma medida prevista no Memorando de Entendimento. Para os salários da Administração Pública e das Empresas Públicas, teremos de eliminar os subsídios de férias e de Natal para quem tem pensões superiores a mil euros por mês. As pensões abaixo deste valor e acima do salário mínimo sofrerão, em média, a eliminação de um só destes subsídios, de resto, seguindo o que se passa nas Administrações Públicas. Esta redução é também ela, evidentemente, temporária e vigorará durante a vigência do Programa de Assistência. Mas não prescindimos do nosso compromisso de descongelar as pensões mínimas e atualizá-las para o próximo ano. Nunca nos devíamos ter permitido chegar a este ponto. Quando fui eleito Primeiro-Ministro, nunca pensei que tivesse de anunciar ao País medidas tão severas e tão difíceis de aceitar. Sei muito bem que a obediência ao meu dever e a necessidade da tomada destas decisões se tornam menos gostosas nem eligeiram os sacrifícios. Compreendo muito bem a frustração de todos os portugueses que olham para trás, para muitos dos últimos anos, e se perguntam como foi possível acumular tantos erros e somar tantos excessos. Tivemos tantas oportunidades para inverter o rumo e limitámos-nos em encolher os ombros. Uma coisa é certa. Não sairemos deste val de dificuldades com fugas à realidade, nem com excessos retóricos, mas apenas com decisões tomadas com determinação, responsabilidade e método. Um orçamento de Estado é muito mais do que um simples exercício de contabilidade. Neles estão vertidas escolhas políticas fundamentais. Escolhas para o nosso presente e para o nosso futuro. Num momento como aquele que estamos a viver, é ainda mais importante que façamos escolhas consequentes e resolutas, para reparar as escolhas do passado de muitos anos que nos conduziram até o momento atual de coisas, para enfrentar os graves problemas do presente e para preparar um futuro mais livre, com mais escolhas e com mais horizontes. Nas rubricas deste orçamento não estão inscritos apenas números. Está inscrita a rejeição do colapso do país. Estão inscritos os laços europeus de um país que quer honrar os seus compromissos, a sua história e a sua democracia. Está inscrito um novo rigor no respeito pela lei e pelo Estado de Direito, pelo princípio da responsabilidade social, o que significa que seremos implacáveis com a evasão fiscal e agravaremos a tributação das transferências para offshores e paraísos fiscais. No nosso país existe, como sabemos, um coro de vozes sempre pronto a dizer que não seremos capazes, que os obstáculos são demasiado grandes, que a resignação é o melhor caminho ou que outros devem ser chamados a resolver os nossos problemas. Mesmo no passado foram estas vozes que impediram qualquer esforço sério de renovação das nossas capacidades. Ora, é precisamente porque este esforço de renovação nunca foi feito que podemos acreditar que desta vez seremos capazes. Seremos capazes de pôr um fim definitivo aos nossos problemas e dificuldades. É aqui que começamos a reconquistar a nossa credibilidade e em breve conheceremos os efeitos benéficos dos nossos sacrifícios. Temos de olhar para os exemplos recentes de países que, optando por fazer os seus processos de ajustamento com inteligência e responsabilidade, souberam ultrapassar as suas dificuldades bem mais rapidamente do que diziam as previsões e abriram um período de prosperidade que seria impossível de outro modo. Não adiar o mais difícil e inevitável pode custar muito, mas custa seguramente menos do que se teria de fazer mais à frente no futuro, se agora não. Assim que o Governo assumiu funções, tratou de inverter as perigosas tendências que vinham de trás. Mas agimos preventivamente com medidas que hoje, depois de serem revelados problemas adicionais nas nossas contas públicas, todos reconhecem que foram absolutamente necessárias para nos manter em linha com os nossos compromissos. Foram igualmente decisivas para retomar o caminho da credibilidade e confiança externas. As últimas semanas foram pródigas em sinais do exterior que credibilizam a estratégia e as decisões do Governo. Da parte dos nossos parceiros europeus e das instituições internacionais recebemos numerosas manifestações públicas e privadas de apoio e confiança na nossa estratégia de estabilização da economia. Precisamos de ver este apoio como um bem precioso que é difícil e demorado de adquirir que tem de ser reconquistado todos os dias mas que as hesitações e o laxismo podem rapidamente desbaratar. Além disso, nós já sabemos que podemos contar com os nossos parceiros internacionais para além do atual programa de ajustamento desde que o cumpramos, o que nos deve dar um estímulo e uma segurança adicionais para os nossos esforços. Quis nesta ocasião falar a todos os portugueses porque mais do que nunca o cumprimento dos Objetivos Nacionais a cabal e a execução do orçamento para 2012. A superação da emergência nacional depende em absoluto do compromisso de todos. Depende da competência e liderança do Governo da diligência e dedicação das administrações públicas da inovação e criatividade dos nossos empresários da confiança e serenidade dos investidores do profissionalismo e energia dos trabalhadores Depende da cooperação dos parceiros sociais das instituições da sociedade civil do diálogo construtivo com os partidos da oposição em particular com o maior partido da oposição que tem nesta matéria uma oportunidade de evidenciar um elevado sentido de responsabilidade e de serviço ao país. Não pude deixar de anotar a este propósito as declarações públicas que já foram realizadas pelo líder do Partido Socialista. A eficácia deste orçamento dependerá de todos. A gravidade da situação assim o exige. Mas também o exige a grandeza do propósito. Perante um mundo cheio de riscos e de incertezas nós temos um programa que responda a todos os riscos e a certeza de que seremos bem-sucedidos. Boa noite.